Nossa, eu andei no aeroporto, eu andava com o troféu na mão, parecia uma celebridade, gente. Vocês não tem noção, muito massa. O comandante, todo mundo, as aeromoças, eu fui tratado que nem um jogador de futebol. Ela vim pra casa e o troféu foi um grandão. E o, tá lá onde tinha, tinha um patrocinador. Fachado, sangue vazando, porque era um buraco muito grande. Brasileiro. Fiquei o melhor do Brasil. 2013, Rodolfo, o melhor do Brasil. Ah, foi Rio do Oeste mesmo? É um vídeo melhor do Brasil. Nossa, isso aqui, Rio do Alto Vale todo, isso emocionou. Tchau, tchau. Oh, oh, oh. E aí, tá tudo bem? De boa. Let's go. E aí, tá tudo bem? Chegamos? Tranquilo, né? Vista de Rio do Sul, capital do Alto Vale, Itajaí. Envolvimento massa. Deixa eu falar pra vocês, deixa eu apresentar pra vocês aqui, ó. Ó, tô vendo. Tudo bem? Esse é o Renê. Esse é o José. Esse é o Eduardo. Esse é o Eduardo. Você é? José. José. Eduardo. Eduardo. Edson. Edson. Prazer em conhecer. O José hoje tá com oito. Vai fazer dez. Vai fazer dez. Vai fazer onze. Então, começa tudo dessa idade ali, né? A mesma que é deles, ó. Tá vendo a bike dele, Jordan? Jordan é ele, né? Jordan. Oito. Oito, terça, quinta e sexta. É... Você é o instrutor da galera? Eu sou o instrutor da galera. Ah, legal. Eu sou o instrutor da galera. Há dois anos já. Eu ajudei a construir essa pista há 22 anos atrás. Então, é uma pista já bem antiga, né? É uma pista assim já... Aqui é municipal. Municipal. Formou atletas campeões brasileiros, entre os tops do mundo também, atleta olímpico também, uma feminina ainda, Skelstein, ela que foi para as Olimpíadas de Londres em 2012, ela é daqui, né? E outros atletas, como campeão paulista, que a gente não é do estado de São Paulo, mas a gente vai para lá competir, traz títulos deles para cá, Gaúcho. Legal. Muito massa. Legal, legal. René, vem cá, René. Eu não vim dar bola para isso, mas eu acho que a importância é a placa do monumento, né? René, é a pista municipal dos cross de Rio de Sul. É uma pista Juliano Alberto Ferreira. Foi um atleta também. O prefeito que fez essa pista foi o Nod Perizete. O vice-prefeito é o Gariba, né? Foi a FMD também que deu suporte também da prefeitura municipal, junto com o senhor Moratelli, né? E foi feita essa pista em 2000. Na verdade, ela foi inaugurada em 2000. Ela foi feita em 98. 98 e 99, né? Então, nós temos aí quase 20 anos de pista, né? De biciclose. 22 anos de pista de biciclose. Ele não conseguiu trazer a bicicleta dele, né? Então, ele perguntou, pode correr lá? Pode correr. Só tomar cuidado com as bicicletas, né? Como é que se chama em inglês? Largada? Gate. Gate? É. Starting Gate. Start Gate. Então, assim, é uma largada com oito atletas. São oito atletas que larga e se classifica quatro. Sempre eliminando quatro e desclassificando quatro, né? Então, o Gate varia de tamanho. Depende de cada município, país, estado. Cada um varia seus tamanhos de Gate. Entendi. Então, a de Rio do Sul, hoje, esse é o tamanho de dois metros e meio, três metros de altura. Os três primeiros, eles aparecem em jornais, enfim. Mas, os dezesseis ganham a premiação. Ah! Em dinheiro. Nossa, que interessante, tá vendo? Isso a gente não vê, né? Não vê. A gente não sabe. E são atletas bons. E são atletas bons. Devagar, a gente vai conquistar o nosso espaço. Mesmo não conquistando o espaço, o importante é ser feliz. O dependente é o que faz, né? E hoje, isso pra mim, particularmente, eu comecei no esporte porque eu não tive estudo. Eu não tive um estudo como... Aqui tem uma tradição, tem uma cultura que é formação da pessoa. Pra ser bem visto na sociedade. Eu sofri muito preconceito na época. Então, eu vi uma maneira. Vou mostrar pra sociedade que nós temos qualidades. E como? Através do esporte. Foi aonde que eu... Amei isso aqui. Você tem que conhecer o Robson Teles. Nunca me viu. Me viu na rua. Tava andando assim, de repente ele me barrou e só me convidou pra ir pra competição. Fiquei de cara. Dali eu me apaixonei mesmo porque tinha os caras forte, as bicicletas brilhavam. E eu olhava pras pessoas assim e putz, eu quero isso. E aí, o que aconteceu? Fui pra Minas, caí, fui pro hospital. O doutor falou que não era pra eu podia ir, né? Não poderia correr, mas eu fui pra Bahia, corri. Em vez de eu botar a mão assim, quando eu caí, eu botei o cotovelo. Aí eu perdi a cartilagem no cotovelo do osso, né? No osso. Aí... Mas mesmo eu caindo, fiquei primeiro. Perdi sangue, fiquei com febre. Lá, o calor da Bahia lá é de 39, 40 graus. Aí eu botei a situação do médico e contei essa história e eles botaram lá. Quando eu fui lá, no retorno do médico, sem o gesso, porque eu cortei o gesso e fui lá pra retornar, eu fui lá pra retornar levando o título de brasileiro, o jornal na mão e falei, ó, doutor Brasil, obrigado mesmo, que o nome dele é doutor Brasil, Adriano Brasil. Aqui, ó, naquele prédio lá, que você consegue ver ali, que eu não ia conseguir massa e tal. Aí eu falei, não vou. Aí eu falei, ó, doutor, campeão brasileiro, o nome do senhor tá aqui. Eu falei, é, o esporte agrega isso, meu menino. É. Esse é o futuro dos seus filhos. Não custa nada, a gente se aperta, mas é pra felicidade de todos. Mostra ali, olha aí, ó. É, tinha um africano, mas a minha lembrança tá aqui, ó, cara, e eu vou levar sempre pra mim. É, e pra mim é um prazer de te conhecido, sabe? Obrigadão. E pra mim foi um prazer de te conhecido e por tudo que tá fazendo, assim, ó, de coração. É lindo, né, mano? Tá bom, mano. Tá um junto, velho. Tá um junto. É um alemão, como tu falou mesmo, sangue? Eu só peguei essa camiseta do Rodolfo, aqui, meu amigo, ele ganhou em uma campeão da África do Sul. Eu ganhei de um africano, troquei minha camiseta brasileira para uma da África do Sul, e, pô, por coincidência de Deus, um descendente africano de Gana, com suas origem africana ainda, volta à bandeira dele. E aí 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 Obrigado.